Ai, aquela garota mimada pegou meu chocolate, por que sempre ela é assim tão má? Ai, ai. Prontinha pra assustar o Creitinho, bora lá. Poxa cara, eu tinha juntado tanto meu dinheirinho de moedinha em moedinha pra comprar meu chocolate, e essa garota aí acha que é a melhor pessoa do mundo e vai e rouba meu chocolate. Olha, o Creitão não para de resmangar, vou aproveitar para lhe assustar. Que isso, como assim? Palhaça mais sombria fica longe de mim. Espera aí menino, venha que me dá um beijinho. Deus me livra, quem você? Melhor me esconder. Socorro alguém aí, alguém me ajuda aqui. Um palhaço quer me pegar, alguém vem me ajudar. Creitinho, vem me dar um beijinho. Ah, então você está aí. Pô, que que é isso aí? Eu, hein? Você tá doido? Gocinho, volta aqui, não corre assim, porque eu vou lhe alcançar. Acho que vai se borrar. Creitinho! Caiu! Maldita hora! Ela tá vindo! Game over pra você, Creitinho! Não! Tchau! 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 Tchau!